HP, trajetória muito longa, Santo Meia, Portugal, eu percebi que simplesmente o sonho comanda a vida Eu saí do meu país pra estudar no exterior, fazer um curso profissional e pensar no superior Fiz uma viagem longa de África para a Europa, se por aqui ficasse só me restava a tropa Santo Meia, Portugal, trajetória muito longa, a pensar no que deixei e na saudade que prolonga Já me vi a realizar a metade do meu desejo, ganhei uma bolsa profissional pra estudar no Alentejo Quando eu era pequeno sonhava com o meu destino, sonhos refletidos no meu olhar de menino Tudo a minha volta é do melhor que havia, mas o resto do mundo afinal, afinal como seria? Ao chegar a esta terra, sentia-me perdido, procurava pela escola mas não achava o sentido Eu perguntava às pessoas que andavam pela rua, a resposta não era andada de uma forma muito crua, continuei a caminhar com coragem e sacrifício que revente a minha frente um edifício, mas pouco percorri e voltei a cruzar o wall, sentei-me no banco protegendo-me do sol Eles não sabem que o sonho é uma constante da vida, tão concreta e definida como outra coisa qualquer, como esta pedra cinzenta em que me sento e descanso, como este ribeiro manso em serenhos sobressaltos, como estes pinheiros altos que em verde de olho se agitam, como estas aves que gritam em bobedeiras de azul Quando eu era pequeno sonhava com o meu destino, sonhos refletidos no meu olhar de menino Tudo a minha volta era do leão que havia, mas o resto do mundo afinal, afinal como seria? Vem descobrir, vem aprender, que só com a Ebral tu vais crescer, tens o mundo todo até o alcance, insiste, pede e faz com que ele dance, porque só tentando tu vais sentir tudo aquilo que arco descobrir, sonho estes que se transformaram em metas Ebral de meu guardo e meu corpo e a cena, que me conduzem de volta ao meu país Deixando para trás tudo aquilo que fiz, não sabem o meu nome, vou dizer qual é Sou a Milton Paquete e venho de Santo Né Quando eu era pequeno sonhava com o meu destino, sonhos refletidos no meu olhar de menino Tudo a minha volta era do melhor que havia, mas o resto do mundo afinal, afinal como seria? Afinal como seria? Afinal como seria? Não eramos no seulements, nem sonhamos Com mon sonho eu acordava com vida Não dos homens sombriam O mundo caiu de lado e faz com que se passe Uma bola de cola Né mão de um alimento Jina Choco Não tinha vantado lhe fazer uma formação Ose? Deixa o seu amor Sonho se realizar Quando eu era pequeno sonhava com o meu destino Sonhos refletidos no meu olhar de menino Tudo à minha volta era do melhor que havia Mas o resto do mundo afinal Afinal como seria? Quando eu era pequeno sonhava com o meu destino Sonhos refletidos no meu olhar de menino Tudo à minha volta era do melhor que havia Mas o resto do mundo afinal Afinal como seria? Afinal como seria? Afinal como seria? Afinal como seria? O sonho comanda a vida Afinal como seria? 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 Afinal como seria?